Aquário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para uma leitura rápida, porém é uma leitura para fevereiro de 2024. Eu costumo fazer as 12 áreas da vida, uma leitura mais longa, mensal, porém eu fui intuída de fazer de outra maneira. Eu preparei tudo para 12 casas, quando eu fiz a primeira leitura saiu de outro jeito e a espiritualidade falou, hoje o recado é direto e reto, é simples e rápido, apesar de ser uma leitura mensal, eu vou fazer conforme eles me intuíram. E todas as leituras mensais estarão ancoradas pela nossa querida Iemanjá, ok? Então, vamos pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de Aquário. Que eu possa levar uma palavra de fé, conforto, direcionamento e aconselhamento. Lembrando que se trata de uma leitura geral, atemporal, intuitiva e coletiva. Se não ressoar com o seu momento, solta para o universo ou procura sua lua, Vênus, Júpiter, Ascendente ou um signo mais forte do seu mapa. Aquário, uma energia para Aquário. Vieram três, eu não vou aceitar. Vou cortar de novo, porque eu quero uma só espiritualidade. Às vezes é o meu dedo. Eu vou aceitar aquela que está aí. Uma energia, por favor. Aí. Energia melhor, Aquário. Não podia ser. Proteção divina. Pelo que eu vejo aqui, você é uma pessoa de fé e de muita fé. E não é aquela fé cega, tá? É a fé raciocinada. E isso é muito bom. Então, você tem aí a proteção divina. É como se você indicasse para outras pessoas o caminho a seguir, tá? Eu posso estar falando aqui com alguma pessoa que aconselha, conforta, tem sempre uma palavra de apoio. Alguém que gosta de receber visita, vamos dizer assim. ajudar as pessoas, tá? Vamos ver o que essa proteção divina tem para Aquário. Aquário. Dez de espadas. As de ouros. Que lindo. Mais uma. Três de ouros. Bom, você está protegida espiritualmente. A espiritualidade está te tirando de um dez de espadas, de um momento mental estafante. Você viveu por muito tempo com a sua mente, com a sua consciência. Eu digo consciência pesada, mas eu não digo consciência pesada por fazer alguma coisa errada. Ou um sentimento, ou alguma coisa que ficava na sua cabeça ali martelando. Porém, a espiritualidade te diz que você saiu disso. Ela está te entregando. Ai, minha cachorra, gente. Será que eu consigo pausar o vídeo? Desculpa, gente. Precisei pausar o vídeo porque eu tenho apertado a campanha. Então, olha. Você tem a proteção divina. Ele está te tirando. A espiritualidade está te tirando de um período de muito tormento. Fevereiro. Deixa de ser. Você recebe aqui o as de ouros, que vai te tirar da escassez. É um novo início financeiro. Ok? Aquário. Vamos agora para o oxo. Você sabe, Aquário, que já faz umas duas, três leituras que eu estou vendo para, por signo de Aquário, uma oportunidade de emprego melhor. Então, se você tem aí algum projeto, esse projeto vai ter início, tá? Não se preocupe. Não fique com medo de escassez, que a espiritualidade não vai tirar de um lugar tão pior para você, não. Então, ok? Dez de espadas para a Aquário. Nossa! Olha lá. Dez de paus. É o fim do momento mesmo. É um fim de um cansaço muito grande, tanto mental quanto físico. É algo relacionado ao seu trabalho, Aquário. As de ouros. Você vai ter mesmo uma nova oportunidade. Você vai dar um novo início ou reiniciar alguma coisa. De novo, cinco de ouros e cinco de ouros. Que vai te tirar realmente de um momento de escassez financeira. De um sofrimento financeiro. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você tem a proteção divina. Então, se você tiver... Vou pegar essa daqui que virou. A desaceleração. Fundo do deck, sete de copas. Projeções. É a carta dos sonhos. Então, se você sonha com alguma coisa, vá. A carta da transformação. A carta da morte. A espiritualidade está te tirando. De algo, de um momento. Que você estava passando por uma escassez. Você estava se sentindo tipo um peixe fora d'água. Você estava sofrendo nesse emprego. Tanto fisicamente, quanto mentalmente. A espiritualidade vem te dizer, filho ou filha, vou te dar uma nova oportunidade. Reinicia. Recomeça. Não tenha medo do sofrimento, de escassez, de ficar doente. Vá. Porque aonde você está, você está se sentindo um peixe fora d'água. Você não está feliz. Tá? E essa notícia, ela vem trazida por um cavaleiro de ouros. É alguém, um homem, que vem te trazer uma oportunidade, Sagitário. Um novo emprego. Uma chamada de concurso. Algo desse tipo. Tá? Se você entregou currículo aí faz tempo. Está sofrendo. Está na escassez. Está faltando dinheiro. Vem uma notícia pra você. Vai sair alguma chamada. Uma nova função. Um novo cargo. Algo de bom aí vai acontecer. Mas que aqui, ó. Na linha do seu passado. Dez de espadas e dez de paus. É o fim. A espiritualidade está te protegendo. Te tirando desse tormento mental, desse tormento físico. E olha aqui, ó. Lembra que eu falei? O três de ouros é uma reconstrução. Financeira, Aquário. Você vai começar de novo do zero. Pode até ser o mesmo local de trabalho. Tá? Mas aí você pode ter passado por uma cura da sua criança interior. Uma cura emocional. Fez uma terapia. Resolveu jogar fora o que não fazia mais sentido pra você. Tá? Recebeu um aumento de salário. Uma nova função. Um novo cargo dentro da mesma empresa. Que te tira de uma escassez. Que te dá um gás melhor. Tá? E é isso que vai acontecer, Aquário. Você tem aí um fevereiro. Um novo início. No mês de fevereiro. É um mês de muita proteção. E um mês que você saiu do sufoco. Uma carta para Aquário. Aquário. A carta da mensagem. Você vai receber a mensagem. É o que eu tô falando. Compartilhe suas alegrias. Não deixe para amanhã para dizer o que vai no seu coração. Na vida não se deve ficar preso a sentimentos que não trazem paz e felicidade. Perdoe. Esqueça as mágoas. Reconcilie-se cedo. Reconcilie-se. E encontre o caminho da felicidade. Comunique-se. Ceda. Ceder, no caso aqui, é se entregue para o novo. Ok, Aquário? É o que eu tenho para vocês. Graça e paz. Gratidão. Muito amor no coração. Apesar de ser uma leitura mensal. É uma leitura profunda. E se você prestar atenção nas cartas. No que foi dito. É um processo que não acontece num dia só. Numa semana só. É um processo para o mês. E continue com a sua fé, sua crença, seu dogma. O que for. Continue. Não abandone quem nunca te abandonou. Ok, Aquário? A gente se vê semana que vem.